sobre uma iniciativa da Universidade Federal da Paraíba para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes na Bahia. Pessoas que passam por momentos tão difíceis, sobretudo agora no final de ano, época de festividade em geral, e eles lá não têm efetivamente o que comer, o que vestir. Então, nós também provocamos demais reitores de todo o Brasil, disponibilizando lá, enviando mensagens num grupo que temos reunido os reitores para falar sobre a necessidade de nos engajarmos. Afinal, são nossos irmãos, são pessoas que ali estão vivenciando essa dificuldade e nada melhor do que as pessoas se prontificarem, poderem doar um pouco do que tem para que a gente diminua essa dor que estão passando nesse momento. Então, essa é a ideia da campanha, tentar nos juntarmos aqui e conseguirmos arrecadar a maior quantidade possível de alimentos, roupas, materiais de higiene, colchões e levar para lá para os nossos baianos que estão lá vivenciando esse momento árduo. Nós gostaríamos muito de alcançar a meta de 4,5 toneladas, é o que comporta o nosso caminhão baú, e se tivesse mais, teríamos mais gente para levar essas mercadorias. E queremos até o dia 31 arrecadar a maior quantidade possível e no dia 3, já na segunda-feira, seguir em destino à Bahia para podermos fazer essas doações. Essas famílias têm pressa e quem quiser contribuir pode entregar as doações na entrada da UFPB aqui em João Pessoa. Tem a entrada pela rotatória do Cachelo Branco, na via expressa Padre Zé, onde fica a entrada também do CCHLA, tem na recepção da reitoria. Então, é muito fácil aí para você fazer a sua doação. O Tambaú da gente fica por aqui. Boa noite.